Ela estava a tentar ser arrogante. Atuei uma vez, eu e o Bonifofo, no aniversário do Bolli. E não sei música como é aquelas de falar de love, às vezes. O meu objetivo é encantar o povo. Então comecei a cantar diante de uma garota. Comecei a cantar ali. Diriana, essa mulher que eu sempre quis na minha vida. Baby, eu te quero no meu lado pra toda a minha vida. Te procuro pelos cantos. Baby, tu és o meu encanto. Mexes comigo. Girl, tu és o meu espanto. Eu cantava na jovem. A minha namorada, vai lá, continua a cantar com ele. Falei, não, não faz isso. Naquela hora, já depois da festa terminar. Amor, ele fala, não, não me pega. Não me pega. Vai lá, vai na tua nova namorada. Falei, como assim minha nova namorada? É meu trabalho, eu tenho que agradar o povo. Eu tenho que agradar o povo, simplesmente. Não é minha namorada. Não, até que a amiga dela conversa com ela. Ficamos na boa. De agora em diante, ela pode me ver. Tu é tu a rebolar, sei que é insomnio, né? Já consegue agir e melhorar a situação. Yeah, yeah, yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.